É meus jovens, bom dia gente, boa tarde, boa noite, de volta aqui a mais um vídeo no canal do Croizão Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Eu Joguei o Seu, o Meu, nosso canal de games, tá bom? Muito obrigado pela moral, a confiança a todos vocês que estão sempre compartilhando aí as histórias de vocês comigo Muito obrigado pela moral, tá bom? Vocês estão vendo que agora o Mickey vai ficar aqui, tá? Vocês vão conseguir ver agora o meu microfonão gostoso, grande, grosso e brilhante Com RGBzinho, olha quanta frescura É, mas eu já estava usando esse há algum tempo, tá? Vocês sabem que eu não sou o cara do RGB, eu acho cafoníssimo, aquele setup mó, carnaval, meu Deus Não, eu gosto de um bagulho mais simples, mas esse microfone aqui eu achei bonito pra deixar aqui, tá bom? Só uma pitada de frescura aqui no cenário Gente, vamos lá Elden Ring, pra abrir logo Se você é o cara que fica puto porque, ai, estão gostando de Elden Ring E ele não faz parte do meu ciclo de amizades, nem do console que eu gosto E eu odeio quem fala bem do jogo Primeiramente, lasque-se e saia do vídeo Não tô aqui pra satisfazer o seu ego Porque eu não sou jornalista Eu não sou jornalista Eu não sou profissional gamer Aqui é uma resenha de um cara que joga videogame pra outras pessoas que jogam videogame, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam sempre Não tô aqui pra satisfazer o seu ego Você que gosta das minhas opiniões Uma hora eu vou te decepcionar Porque a internet é isso Você é o herói até que você faça algo que as pessoas não concordem Elas não vão tirar um tempo pra poder pensar e falar Não, mas esse cara geralmente não É morte decretada É assim que a internet funciona Gente, vamos lá Então, dito tudo, eu já quero começar e abrir a resenha falando Que sim, Elden Ring não é um jogo perfeito Está longe de ser Tem várias falhas gráficas Várias falhas de mecânica Mas de longe é o melhor jogo que eu já joguei dos últimos anos E com certeza desse ano aqui Ah, mas Horizon... Vamos falar sobre isso já já Não porque eu acho a comparação burra Porque são jogos com propostas e completamente diferentes Mas ainda assim, se eu fosse colocar no patamar, no hall de jogos Pra mim Elden Ring está muito à frente de Horizon E eu vou explicar tudo Esse vídeo é pra você que está ali meio termo Mas esse vídeo não é pra você que já está aí Que pegou seu youtuber que não gosta de Elden Ring E só porque ele não gosta Ele quer que toda manada também não goste E você, gado Obviamente Está indo na ondinha, né? Então esse vídeo não é pra você, tá? Nesse vídeo eu vou falar a minha opinião Óbvio, né? Mais uma vez Tudo que eu falar aqui É o que eu acho Você pode discordar aqui E por favor, dê argumentos Porque o que eu mais vi Ah, Elden Ring é uma bosta Gráficos de Playstation 3 Gráficos de Playstation 3 Não, Playstation 3 Tá Aí eu chego e pergunto Por que você não gostou de Elden Ring? Fala pra mim Não, não, é uma bosta É, 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 voz repetida O cara não tem argumento e geralmente ele some Então se você discorda Eu gostaria de argumentos e não argumentos Ok? Bom, dito tudo isso Vamos começar Ó Tudo em live Fiz tudo em live Eu estou nesse momento Com aproximadamente 170 horas De Elden Ring Platinei no Playstation 5 Platinei no Playstation 4 Sim Fui um idiota Terminei tudo que tinha pra fazer no 5 E fui criar um personagem no Playstation 4 E platinei também Bom Tudo que eu fiz É, fiz em live Né, então não teve essa frescura De duplicar runa Não Tudo que eu fiz foi o que o jogo ofereceu Né Então, primeiro de tudo E eu quero já falar a respeito De alguns problemas E também de um certo tipo de público Pra gente entender O que é Elden Ring Elden Ring É um jogo da From Software From Software tem o seu público nicho Ou seja Os jogadores de Dark Souls Os jogadores de Bloodborne O subgênero Souls Foi criado basicamente pelo Miyazaki Certo? Que é um subgênero muito incrível É um estilo de jogo que me agrada Eu gosto de jogos complexos Gosto de jogos que me desafiam ao meu limite Também gosto de jogos pra passar o tempo Eu gosto de jogar videogame Não tem essa putaria Então a gente tem que entender Basicamente Qual é a proposta de Elden Ring Certo? Que é basicamente Seguir a linha de raciocínio dos Dark Souls Seguir a linha de raciocínio de um Bloodborne Você pode pegar os Niosk E a galera do Dark Souls odeia Você pode pegar o... Enfim Eu vou me limitar a falar de Bloodborne E dos Niosk Que foram os que eu platinei Porque eu quero trazer pro Elden Ring Então o Elden Ring Ele quer seguir a linha Souls Dele mesmo Com o mundo aberto Tá? Esse jogo tá longe de ser perfeito Tá? Ele tem vários problemas gráficos Sim Desempenho É uma coisa horrenda Nos consoles Ok? Não joguei no Play 4 base Mas joguei no Play 4 Pro E joguei no Play 5 Ainda assim Era dificílimo Elden Ring se manter Em 60 FPS Direto esse jogo Cai pra 55 50 45 Então esse é um grande problema Que Elden Ring Enfrenta Eu diria que O maior problema de Elden Ring É justamente a performance Tanto em console Até em PC Tá? Ó Eu já falo isso pra vocês várias vezes Eu tenho um PC porrada Eu tenho um PC de 40 conto 50 conto E ainda assim Com problemas Pra rodar Então muito mal otimizado Um problema aí Que foi muito mal feito Pela dona Fron Fron Né? Porque quando o cara Chama de Fron É que Não, mas a Fron A Fron é foda Tá É tipo você não conhecer Uma pessoa E querer ser íntimo Sabe? Tá Ó Então esse jogo Em relação a performance É ridículo Tá? Direto Cai É meio problemático A questão de performance Realmente de desempenho Do jogo Aí você pode chegar assim E falar Ah, mas eu não tive Eu nem reparei Ok amigo Você é uma exceção A grande maioria dos jogadores Tiveram problemas De desempenho Tá? Outra coisa que eu acho Que é muito importante A gente dizer em Alden Ring E é uma coisa muito comentada Porque é o seguinte Eu sei que existe Aquele público Que é o fanboy De Dark Souls Que é o cara que se sente picudo Porque platinou E é só mais uma platina Eu não sei Porque tem essa Gourmetização Essa frescalhagem De Não Platinei os 3 Dark Souls Dane-se que você platinou 3 Dark Souls Qualquer um platina 3 Dark Souls Qualquer um Qualquer idiota Isso não vai fazer Você parar de ser Se você ser Você é O cara que Na vida É um perdedor E aí na internet Quer pagar de fodão Porque platinou Dark Souls Grande bosta Vai continuar sendo Quem você de fato é Isso não muda nada Não altera nada Vamos deixar isso claro Mas A gente vê que tem Muito fanboy Querendo forçar a barra E aí tem dois lados Tem uns fanboys Querendo forçar aqui Nossa Tá lindo Não sei porque as pessoas Estão falando que E tem o outro extremo Que é o cara falando Que parece gráfico de Play 3 Bom Dois lados imbecis Parece que os dois Não jogaram o jogo Não Não é nenhum gráfico Não marca o gráfico O Elden Ring Não é algo que você vai lembrar Daqui 10 anos Nossa Como esse jogo marcou Não Tá longe disso E também tá longe De ser gráfico de Playstation 3 Esse jogo Ele tem Toda a estrutura Ambientação Tudo que tem dele A gente já cansou de ver Porém Porém A parte gráfica Desse jogo Ela se limita Na antiga geração Ou seja Playstation 4 E Xbox One Sim São gráficos A gente cansou de ver jogos Com esses mesmos gráficos Na geração passada Então não Não é um absurdo Não parece que é um jogo Que também tem Pra Playstation 5 Na versão de Playstation 5 Mas também não é Nenhum jogo de Playstation É que a gente sabe Tem os extremos Tem os fanboys Querendo enaltecer o bagulho E colocar no teto E tem os bestão Que não jogaram E tá indo na ideia De youtubers Que não gostam Então é o seguinte Jogue e tira suas conclusões Elden Ring Ele para no meio Ele é um jogo O jogo da antiga geração Não parece um jogo Para a nova geração Isso é fato Então não Não é um jogo lindo Maravilhoso É um jogo ok Bonito Em alguns ambientes Quando você olha Para a árvore brilhante É lindo Quando você enfrenta Alguns bosses Seja qual deles for É muito legal As batalhas É bonito de ver Mas não é nada Que vai te Meu Deus Não Não é Até porque Vamos falar agora De gameplay Foi o que mais Me prendeu nesse jogo Por que que pra mim Elden Ring É o melhor jogo Desse ano E o melhor jogo Dos últimos anos Pra mim Elden Ring Tem um sistema Eu não posso dizer Que é complexo Porque com 5 horas De gameplay 4 Mais vai Um pouco Porque não é uma questão De decorar É uma questão De aprender os itens Tem muita coisa nova Mas o que mais Me prendeu nesse jogo Foi uma O fator surpresa Porque por exemplo Horizon Eu já sabia que ia ser bonito Pra cacete É um jogo que eu curto Curto a Eloy Curto a história Curto a atmosfera Das máquinas Só que eu já sabia O que eu ia encontrar ali Um bom jogo Com lindos gráficos Então não teve O fator surpresa Elden Ring Eu fui com expectativa 0 E eu me surpreendi Ao extremo O que faz Elden Ring Ser um jogo viciante E sim Ter feito Estar fazendo Tanto sucesso Eu vou fazer um vídeo Separado sobre a invejinha Que tá rolando em cima E vocês que estão com invejinha Tanto devem Da Ubisoft A Ubisoft falando de bug A Ubisoft reclamando De outra empresa Eu mereço isso Né Ou seja A galera do Forbidden West Vocês que se lasquem Tomem vergonha Na cara de vocês Trabalhem e façam algo melhor Porque nada faz sucesso Pra cacete Porque é uma bosta Tem alguma coisa Se você for pegar Roblox Free Fire Minecraft Fortnite Fortnite Alguma coisa De muito grande Tem De especial Pra pegar Grande massa E querer jogar Você pode não gostar Só que tem coisa Que tá acima do seu gostinho Pessoal Né Você é um cara só E se milhões de pessoas gostam Fez sucesso Você gostando Se mordendo ou não Vai ficar chorando aí Essa que é a verdade E o sucesso Estrondoso De Elden Ring Acredito eu Que está Em cima Da sua gameplay A progressão De personagem É incrível Você sente Claro Se você não foi Um fresco Que ficou duplicando Runa Ficou nessa porra aí Tá Cada um faz O que quiser Com o seu jogo E a gente já vai falar Nos fiscais de gameplay Daqui a pouco Tá Mas porra O jogo já te oferece Cavalo que não tem nos outros O jogo te oferece Magia que tem nos outros E é um tema Muito complicado Né De quem usa Mago Os fiscais Não Não se joga Né Ele tem o fiscal Então tem Summons Nossa O sumo do mímico É ridículo Ele faz tudo pra você Então já é um jogo Que te facilita Você só precisa Dar uma farmada Porque Mesmo com farm Mesmo com sumons Tem boss Que vai te dar trabalho Sim Isso é uma parte Que todo mundo Quer pular Porque nossa Pra desfazer do jogo Não O teu mímico Lá ele faz tudo Não Você não jogou O jogo Se você tá falando isso Não jogou Você Sim Se você farmar Tipo Três anos E ficar lá Você só Dar um hit No boss É a mesma coisa Que o sumon Vai dar na mesma Mas É um jogo Que te oferece Uma riqueza Uma variedade De combates Que já tem nos outros E aí a gente Entra na questão Elden Ring Ele inova em cima Do Souls Não Muita coisa Já tinha no Souls Só que ele inova Dentro da sua própria Franquinha Em relação A mundo aberto Em relação A progressão De personagem O jogo Te dá Várias mecânicas Pra você enfrentar Os bosses De maneiras diferentes Ou seja Tem batalha Que é orquestrada Pra você estar No cavalo Por exemplo Tem um touro Lá numa cratera Que aquela batalha É feia Você pode usar Cavalo Você pode Aliás Você pode ir a pé Só que você vai Estragar a batalha Porque tem cara Também que é assim Não vou usar Magia Não vou usar Sumon Porque eu sou pica grossa E esse jogo aqui Você tem que jogar É na espada É os pica grossa Mais uma vez Cada um faz o que quiser Do seu jogo O problema é você Querer ir lá E ensinar E dizer pros outros Que ele tem que jogar Igual você Aí nesse momento Quando aparece lá na live A galera do chat Já dá um esculacho Eu já tô É pro cara se sentir mal Mesmo nunca mais voltar Porque se tem uma coisa Em 2022 Que é inadmissível É imbecil Querer te ensinar A jogar o seu jogo Isso não dá Uma coisa é você Tá em live Pedir Galera Tem uma dica Outra coisa Não se joga Irmão Se o cara quiser Jogar de magia De sumon Co-op O cara joga E você que fique Com seu rabo Pra lá E pare de encher O saco do cara Mas meu Deus Tem coisa que é tão óbvia Mas não O cara quer ir lá Ele quer ser o gato Porque é o que eu falei Às vezes o cara É um péssimo Ser humano Na vida E na internet Ele quer ser Notado de alguma maneira Que é o tipo de cara Que quando começa a falar As pessoas param De prestar atenção Um sai Sabe Esses caras É isso que a gente Mais tem na internet Então É inadmissível Que cada um Joga do jeito que quiser Agora Não precisa duplicar runa Aí já é você Meio que Tipo assim Assumir que você não é capaz Você é um fraco Né Basicamente Você assumir que você é fraco E tá tudo bem Quando você fala Pô Não sou capaz de passar esse jogo Vou duplicar runa Vou fazer o cara Agora Quando você tá usando Farm do jogo Summon é do jogo Co-op é do jogo Cavalo Então tem os caras Que não Não vou enfrentar nada Aí o cara vai lá E usa arco Aí o cara vai lá E usa elixir Ué Mas se você vai enfrentar Meu amigo Se você Se você quer bater No seu peito Se você quer dar A carterada De fodão Do Dark Souls Não Vou matar boys E não uso magia Não uso mago Não uso nada Só eu Espada Eu Eu contra o boys Ok Ok Não use elixir Não use arco É espada E vidinha Acabou Você não vai usar magia Acabou Não é isso Não é isso que você tá propondo pros outros Mas não O cara quer editar O outro tem que jogar E aí Aí tá Aí o cara fica lá cinco dias Faz o chat dele Fica cinco dias Pra quando depois de cinco dias Ele passar Ele falar Aí tá vendo Eu sou foda Passei Não Você é um idiota Você ficou cinco dias Um boss Cara Não faz sentido Agora Você quer fazer isso Faça Só não seja o idiota Que quer dizer pros outros Como os outros tem que jogar Porque eu Aqui não se cria Em live minha E grande parte dos locais Você não vai se criar Você só vai ser um idiota Ignorado Mais uma vez É muito louco Eu vejo vários caras Que zera sem tomar dano Isso é muito foda Só que os caras Que são foda Não é um zé bunda qualquer Que quer E ficar cinco dias Preso no ar Bom Então Elden Ring O que faz ele ser Tudo isso Pra mim Pra você pode ser um lixo Tá Vamos deixar claro O que faz Elden Ring Ser tudo isso pra mim É o fato da progressão De personagem É você ir lá Como eu fiquei quatro horas No apóstolo Do pé da torre do Radan Fiquei quatro horas Então o vídeo saiu É quatro horas preso Quatro horas E matei É recompensador Não foi cinco dias Porque não Sou fodão Mas a recompensa É muito legal Muito gostosa Nesse jogo Inclusive saiu Contra o Gigante Por exemplo O jogo te orquestra A lutar com o cavalo A batalha fica mais épica O jogo quer que você Você pode ir a pé Só que a batalha Vai ser um lixo Porque você vai colar No pé do boneco Não vai ver nada Porque vai ficar colada A tela tá preta Então você estraga A gameplay Estraga pra quem tá vendo Estraga tudo Agora Zerou o jogo Quer refazer Tudo isso Tudo certo Ou quer fazer Na primeira faz Só não vai ditar regra Não vai cagar regra No jogo dos outros Então tem batalha Nesse jogo Que ela é feita Pra usar o cavalo Ela é feita pra isso Os Summons Que estão dentro do jogo Tem uma outra discussão também Ah mas quem joga de mago É noob Ah mas usou Isso é noob Usou magia é noob Bom Eu joguei Com espada Eu pei a minha espada Pra caramba Tava dando um dano Absurdo Eu não quis jogar de mago Porque não Eu não gosto Cada um faz o que quiser Eu particularmente Prefiro Escudão na mão Espada E vamos lá Eu gosto disso Em alguns momentos Até usei lá O cajadinho Que eu peguei Mas eu não sei Vocês vão Vocês veem lá Tá tudo ao vivo Pra vocês verem Em alguns momentos Eu usei o cajadinho ali Na batalha Contra o Radan No final Fiquei spamando Magiazinha Mas é um bagulho Que não é legal pra mim Eu não curto Se você curte Ah nunca joguei Souls Pega o maguinho Não fica ouvindo Que Zé Boresta Fala aí Que ninguém paga Tuas contas Agora O Elden Ring Ele faz com que você Queira Ele faz com que você Queira Trazer pra você Algo Que você já não via Mais em muitos jogos Porque hoje em dia Tudo que você tem É o jogo fazendo tudo Por você Te guiando Então o Elden Ring Ele te joga no mapa E fala Se vira E isso é o gostoso Do Elden Ring Agora vamos falar De 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 ambientação E como isso afeta Dentro da gameplay Quando você vai passar Por algum local Ou lutar Com algum tipo de boss Você pode estar lutando Contra um boss Que tem uma área venenosa Uma área de podridão Isso vai alterar Diretamente na batalha E na espada Que você está usando Que você pode colocar Diversas magias Dentro dessa espada Cada item desse jogo Cada espada Tem um set próprio Tem uma habilidade própria Você tem dois tipos De armas As lendárias E as normais Que você é a normal Você pode upar Até o mais 25 A lendária Você upa até o mais 10 Tem as pedras dracônicas As pedras de forja sombria Enfim Você tem uma variedade Imensa de tipos de armas Desde espada Chicote Alabarda Machado Martelo Até gado Wolverine Então É um jogo Com uma vastidão Que te Faz você ficar apaixonado Porque é tanta opção É tanta variedade Você tem tanta opção Nesse jogo Do que fazer E eu vi Eu não sei Vi um outro gato pingado Ah mas o mundo é morto Meu amigo Você jogou Eu não sei O jogo de tanga mandápio Porque não foi o mesmo jogo Que eu joguei Se você acha Que o mundo de Elden Ring É morto Com a variedade de inimigos Com a quantidade de inimigos Espalhadas pelo mapa As dungeons Completamente Preenchidas Cada uma ali Com os monstros em si Que deveriam estar na região Você vê que perto De Academia de magia Os magos estão espalhados A área do dragão Tem várias Então é um jogo Repleto De várias E várias E várias opções É um bestiário Vamos dizer assim O bestiário desse jogo É uma coisa muito fantástica E também com certeza Me fez ficar apaixonado pelo jogo A ambientação Veja Que é diferente de gráficos Que é diferente de desempenho A atmosfera desse jogo Que é dark Mas ao mesmo tempo Te entrega uma parada Muito mais colorida Muito mais fantasiosa Muito mais bonita É algo que me prendeu demais Fator altíssimo E eu vou botar pra vocês ouvirem Isso aqui pra mim É Isso aqui Pra mim O grande ponto alto De Elden Ring De Elden Ring De Elden Ring O grande ponto alto De Elden Ring De Elden Ring Isso aqui, vou até colocar o óculos. Isso aqui, rapaziada, isso aqui trata-se de capricho. O que falta hoje em dia em todas as nossas empresas que a gente tem aí de games é o mínimo de capricho. Às vezes o jogo nem é lá essas coisas, mas o jogo tem o quê? Uma boa história conduzida, uma boa gameplay, uma música que te agrada, esse jogo já vai ser ok pra você. É por isso que tem tanta gente que gosta de jogos que você fala, nossa, como é que esse cara gosta desse jogo? E é basicamente isso. Jogos, eles conseguem, eles têm o poder de trazer pra vocês uma sensação única. E isso é transmitido pela gameplay, pela atmosfera, pelo mapa, pelos personagens, pela música, pela arte, por tudo. Às vezes é só a música, às vezes é só a gameplay. E é o The Ring pra mim, junta gameplay, atmosfera, música. E é um bagulho que fazia anos, confesso pra vocês, fazia anos que eu não sentia isso em games. Que é de fato, sentir vontade de jogar o tempo inteiro, acordar pensando em jogar, dormir pensando, putz, poderia ter upado mais. Isso é uma porra, porra, isso é uma parada que me deixa muito feliz. De saber que eu ainda consigo sentir essas coisas depois de tanto tempo jogando videogame. E o The Ring, ele é tão foda, ele é tão impressionante nesse ponto, que ele me conseguiu terminar o jogo. E na hora eu falei, vou começar agora no Play 4 e vou platinar essa porra. E platinei no Play 4 também. Então, em alguns pontos, em algumas vezes, a gente começa a se questionar. Pô, será que eu não vou gostar mais tanto assim como eu gostava dos jogos nas antigas? Será que eu tô ficando chato pra caralho assim? Eu até fiz um vídeo recentemente, né? Em alguns casos, cara, é porque realmente não saem jogos tão bons assim. E aí agora você deve estar falando, ah, mas saiu tal jogo, saiu tal jogo. Tudo bem, pra mim não foi isso. Eu não senti isso. E o que eu senti em The Ring, eu gostei de Horizon, mas eu não senti em Horizon, por exemplo. Eu não senti... Cara, ó, pra dizer, o último jogo que eu fiquei completamente dentro da atmosfera, viciado, e jogando sem parar, foi de fato Valhalla, Returnal. Ai, teve um outro que eu não quero sem jogo. Enfim, mas desse jeito que nem foi Elden Ring. E eu só fico triste, porque quando eu acabei no Play 5, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da vida? Vou platinar no Play 4. Terminei no Play 4, eu falei, mano, e agora? Acabou, velho. É tão difícil. Um outro jogo como esse... Lembrando, isso é a minha opinião, tá? Você pode achar um jogo uma bosta. Por favor, deixa aqui embaixo o porquê. Mas um jogo como esse, cara, a gente só vai ter outro daqui uns 8, 9, 10 anos. Porque ele consegue entregar pra você uma vibe tão diferente de tudo o que tem nos outros, nas outras franquias. Uma progressão e uma gameplay tão viciante que te prende tanto. E eu quero falar pra vocês. Você que é o cara... Você que já odeia por causa do seu YouTube, do seu YouTuberzinho, que falou que... Ai, não gostei. Ai... É caro. É um jogo que tem vários defeitos gráficos. É um jogo que tem problema de desempenho. Mas esse jogo, pra mim, entregou o que nenhum nos últimos anos conseguiu entregar. Que é do início do jogo até o final do jogo eu estar preso nele. Eu estar identificado, eu não querer sair, eu querer entrar, ver meu boneco, matar mais outro bicho, enfrentar um dragão, matar um boss, evoluir mais o meu personagem. Eu terminei a platina no Play 5 com nível 175. Porque eu não fui nos bosses. Eu fiquei 4 horas só explorando a primeira área. Tudo isso tá ao vivo, tá? Pra você ver na roxinha, cross ao vivo, você me encontra lá. Então, bom... Isso me animou, tá? Eu fiz a platina do Bloodborne, dos dois Nioh, do Elden Ring Play 4 e Play 5. E agora eu vou fazer do Demon's Souls, da trilogia Dark, do Mortal Shell. O Elden Ring, ele me fez querer. Tá? E fiquem tranquilos que eu vou fazer a platina ao vivo com vocês, tirando a onda, sofrendo rage pra caralho. E vou fazer as platinas com vocês ao vivo. E fiquem tranquilos que eu não vou chegar aqui e dar a carteirada. É, eu platinei! Porque é grande bosta, né? Enfim. Elden Ring, pra mim... Caro, obviamente, como todos os jogos são. Mas se tem um jogo que vai te prender, se você gostou de Bloodborne, se você gostou de Dark Souls, se você gosta de um jogo de um estilo subgênero, Souls-like, se você gosta de jogos desafiadores, jogue Elden Ring. Ele vai te prender. Tem uma história muito legal. É uma história complexa no início, mas nada que um videozinho ou outro ali te dando uma dica não resolva. Esse jogo foi o meu caso, porque eu não posso dizer que entendi de primeira, mas depois fui buscar quem que é a Hany, quem que é... Eu não vou dar spoiler. É, mas... Bom, Hany vai ficar aí, tá? Pra quem quiser saber. Mas quem que é o boss final? O que que aconteceu? Né? Quem são os boss que você enfrenta? Então, é um jogo fantástico, tá? E várias mecânicas dentro desse jogo me conquistaram, tornando pra mim um dos melhores jogos dos últimos anos e o melhor jogo que eu joguei até esse momento. Tem God of War Ragnarok pra sair, tem vários outros jogos que prometem, como o próprio Forspoken, que eu estou interessado, quero saber que jogo é esse. E vamos ver como é que vai ser, tá? Mas até então, pra você, cara, que tá dividido, que não sabe se comprou ou não, eu... Essa é a minha opinião. Amei o jogo. Um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, um dos melhores jogos dos últimos anos e desse ano aqui, sem dúvida nenhuma, para mim. Não quero desrespeitar você que não gostou, você que não gostou, por favor, eu não consigo ver esse lado. Então, gostaria que você me explicasse. Ó, não gostei, porque... Nossa, pior jogo da FromSoftware. Porque também tem esse público aí. Porque, lembra os fanboys que eu falei de Dark Souls? Tá acontecendo um fenômeno muito engraçado com o Elden Ring. Sabe quando você gosta de uma banda e ela é underground pra caralho? Imagina aí um... Um... Um rock... Sei lá, um rockzinho, aquela banda alternativa da Califórnia que tá surgindo agora. Aí você descobriu, aí você acha muito foda, aí você... Ah, muito boa. Quando essa banda vira mainstream, vai pra rádio, esse mesmo cara, que essas outras pessoas começam a gostar, ele fala... Ah, já não gosto mais tanto. É o diferentão. Porque ele se sente especial ali e porque mais pessoas estão tendo acesso, parece que a... Nossa, minha vida agora acabou. Mais pessoas estão jogando meus souls. Vão descobrir que não é essa coisa... Não é entendendo? É... É pessoas pobres, né? Elden Ring é fantástico. Muito obrigado aí pela Bandai Nanko que me enviou o produto. Se fosse uma droga eu ia falar, vocês já me conhecem. Mas Elden Ring é realmente fantástico. É um jogo delicioso de se jogar. Vibe fantástica. Trilha sonora, uma das melhores que eu já ouvi. E com certeza, pra você que curte o gênero, que quer exploração, que quer jogar videogame e o boneco não vai fazer tudo por você. E aí você escolhe, né? Se você quer deixar o seu jogo mais difícil, se você quer jogar, deixar o seu jogo mais fácil. Elden Ring te proporciona isso. Ah, mas é o mais fácil da From Software. Bom, eu platinei o Bloodborne. Que, bom, é o mesmo estilo souls, né? Os Niosos. Então, eu não tenho propriedade pra falar se é ou não o mais fácil da From Software. Tá? Com certeza, Sekiro é mais difícil. Com certeza, Bloodborne é mais difícil. Mas, esse é um jogo que se você jogar ele, como o jogo quer que você o jogue, você vai se divertir e vai amar esse jogo. Se você é o cara que já vai pegar o jogo, influenciado pelo seu tchutube, pelo... Aí não vai ter como. Tá bom? Grande abraço. E agora que eu vi que eu tô com um machucadinho de barba aqui, ó. Tamo junto, gente. Tchau, tchau.